Boa tarde, eu estou aqui na praça e queria fazer questão de mostrar a vocês como é que a grama está tudo, ó É verdinha, bonitinha e quanto isso o carro pipa está aqui, ó, molhando aqui as gramas, ó Ó, o carro pipa molhando com água aqui, ó Ó, toda a água aqui, ó Molhando aqui e o povo clamando por água E os carros particulares, os carros particulares do município carregando água potável O povo vendendo água na verdade, os carros públicos aqui na praça molhando o jardim Valeu 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 Valeu